Atividade física, oferecimento, Capézio, a favorita do mundo. É isso aí, Maita. Como a gente combinou a proposta de treino hoje para vocês aí de casa, o pessoal aqui da academia vai se basear na metodologia do HIIT. Para quem nunca ouviu falar, o HIIT é um braço, é uma ramificação do treinamento estudado pelo professor Izumi Tabata, lá em meados dos anos 90. E como é que funciona então essa metodologia? Bom, primeiramente, HIIT é uma abreviação de uma palavra em inglês que em português significa treinamento intervalado de alta intensidade. Logo, nós faremos pequenos espaços de tempo de um treinamento muito vigoroso seguidos de um espaço de tempo também de recuperação. Então, esse espaço de tempo pode ser, por exemplo, de 15 segundos treinando com 15 segundos de recuperação. Sempre a gente tem que olhar, primeiramente, para a condição física atual desse nosso aluno, desse nosso praticante, para a gente poder saber qual é essa quantidade de exercícios que a gente vai prescrever. As nossas opções também de intensidade no treinamento, ela parte de uma parte de treino para duas ou quatro partes de recuperação. Como assim, professor? Um exemplo, eu treino por 15 segundos uma atividade simples e vigorosa e recupero por um minuto, por exemplo. Então, eu fiz uma parte treinando e fiz quatro partes de recuperação. E a variação desse treino, ela pode ser, para você que está em casa, treinar de quatro minutos a vinte minutos diariamente. É exatamente isso. Quatro minutos, a gente já tem resposta nos estudos, que ele é significativo para você alcançar os seus resultados. Lembrando que o HIIT, ele é uma atividade voltada ao emagrecimento. Por quê? Porque o gasto calórico envolvido na atividade é muito grande, o que leva a EPOC, que eu já vou te dizer o que é, a trabalhar para um tempo mais prolongado. EPOC significa o tempo que eu continuo queimando calorias após o treinamento. Então, eu não queimo calorias só durante o treino. Depois que eu vou para minha casa, que eu terminei meu treino, eu continuo queimando essa caloria. Isso se chama EPOC. E o treinamento do HIIT vai fazer com que essa EPOC trabalhe muito alto até depois do final do seu treino. Bom, agora nós vamos observar a parte prática desse método, desse treinamento. Estou aqui com a Flávia e estou aqui com o Matheus, que vão me auxiliar na demonstração do HIIT. Bom, a Flávia vai executar movimentos de burpe e o Matheus, movimento de deslocamento lateral com salto. Em 15 segundos de treinamento, valendo, percebam que a atividade tem que ser realizada da maneira mais vigorosa possível nesse período estimulado, que são os 15 segundos. Dependendo da capacidade, da condição física do indivíduo, esse movimento é mais rápido ou menos rápido. Porém, todas as pessoas, independente da sua condição física, podem fazer porque a gente tem sempre opções a atender. Valeu os 15 segundos? Dá uma recuperada por mais 15 segundos. Eu vou pedir para que eles troquem de lugar, para que eles troquem de exercício. Essa recuperação entre uma atividade e outra, ou na mesma série de exercício, ela pode ser feita da forma estacionária ou de uma intensidade menor. A pessoa pode continuar caminhando, se for o caso. Valendo! O exercício é trabalhado por mais 15 segundos. Lembrando que os meninos aqui já têm uma certa condição física, por isso o exercício já é um pouco mais elaborado. Você em casa pode iniciar com agachamentos estacionários, com flexão de braço, ou elevando algum peso até a altura dos ombros, por exemplo. Valeu, pessoal! Bom, é isso aí, galera! A proposta de hoje, então, é o treinamento em HIIT, é o treinamento intervalado de alta intensidade. Intervalado porque eu tenho um período de treinamento, eu tenho um período de recuperação e de alta intensidade, porque eu vou fazer esse período de treinamento da maneira mais vigorosa que eu puder para elevar o meu metabolismo e que esse metabolismo continue alto até depois do treinamento. Na próxima semana, estarei aqui novamente para a gente discutir um outro assunto, que é o fortalecimento do centro do seu corpo, o que nós chamamos de core. Te vejo lá! Um grande abraço! E aí Se inscreva no canal